oi galerinha do meu canal meu nome é Giovanna e eu estou aqui para levar um vídeo bem bem mas bem bem legal porque a gente está no show eu não sei qual é o momento não eu vou cantar no quadro funkeirinho do Raul Gil gente eu estou muito nervosa muito nervosa muito nervosa eu não sei o que eu vou fazer eu tô fazendo pela boca ela tem que pensar em cupcake se ela não pensar em cupcake fez pirulitos não mas eu tenho que pensar em cupcake para que ela conseguia ela vai conseguir filho ela é uma mas Deus está comigo vai dar tudo certo gente agora a gente está indo ensaiar gente eu vou gostar do que vocês não fiquem atento já é um programa isso aqui né que você fez agora eu ensaiei a coreografia a gente vai almoçar já comi tudo nem mostrei para vocês o mundo já comeu né é agora a gente vai espalhar os dentinhos para ficar branquinho depois ensaiar depois se arrumar, se arrumar, se arrumar, se arrumar e depois gravar e agora a gente está espalhando a gente vai fazer todos os dentes é onde vai menina tchie tchie ai, ela trouxe fica mais fora mas que tá fazendo? mais fora, mas que tá fazendo essa encarnazada? dá para ver que foi suda ai, ela sou eu porque ficou mais fora mas que tá fazendo esse desenho ai, eu gostei prontinha Ariel obrigado a você é bom pro Program Galera, eu não consegui finalizar o vídeo porque acaba a bateria, vocês estão vendo eu dentro do carro, vou construir a minha casinha, e eu vou falar pra vocês, finalizar o meu vídeo agora, só não ligue pra não ser minha cara, gente, porque eu acabei de acordar, e gente, foi uma experiência muito legal, né, de estar cantando ali no Raul Gil, eu tava com muita vergonha de cantar ali, eu tava achando que ia parar de cantar no meio do nada, mas seguiu tudo em frente, deu tudo certo, uma experiência bacana, você vê um monte de, de, como se fala, mãe, é, luzes em cima de vocês, holofotes, holofotes, câmera, câmeras voadoras, sabe, aquelas câmeras ficam voando em cima de você, é, a gente é muito maneiro, eu gostei bastante, eu fiquei nervosa, sendo que quando eu entrei lá comecei a cantar já, vocês assistem que vai sair dia, 7 de Março, no programa do Raul Gil, no, no, no programa do Raul Gil, e vai ser SBT, gente, por favor, vou falar, vocês, gente, por favorzinho, fazem stories, tiram foto e me marcam que eu vou estar repostando tudinho, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações, vídeos, tchau, um beijo grande e até o próximo vídeo, fuuuu!